Na final da Copa do Brasil, quem não se lembra, é o Gabigol que chama a torcida quando o Maracanã estava ali assustado na disputa por pênaltis. E ele faz o gol e ele incendeia novamente o Maracanã, ele entende muito bem os sentimentos do torcedor rubro-negro e agora marca um gol, entra para a história de novo, reescreve o seu nome de uma maneira muito peculiar. Um cara que soube ser humilde, entendeu que a entrada do Pedro impactaria no jeito dele jogar e ele consegue se adaptar e fazer uma função que exige muito mais dele, porque o Gabigol... Fala, nação! Saudações, rubro-negro. Nação, mais um react aqui que eu estou trazendo para vocês aqui sobre a vitória do Mengão em cima do Atlético Paranense, que deu o título da Libertadores para a gente. Estamos juntos, vamos embora regir aqui, né, do programa SportsCenter, apresentado pelo Abel Neto e o crítico do Flamengo, Brayley Pires. Só quero saber o que ele vai falar sobre o Flamengo, só quero ver. Mas antes disso, né, eu peço o seu like, a sua inscrição aqui, nação, para ajudar a gente aí e eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESP no Brasil, né. Então vamos embora aí, estamos juntos e já deixou o like, vamos embora com o vídeo aí. Estamos juntos, nação, valeu! A primeira entrada no Gabigol, uma entrada por trás e o segundo lance ali com o Ayrton Lucas. O que eu analiso e tento entender o que o Felipão está reclamando é que nem sempre os árbitros agem dessa forma ou em outras palavras. Muitas vezes não há critério. Já vimos em outros jogos, na própria Libertadores, em que o árbitro deixa correr ou só marca falta e não dá cartão. Eles tinham que dar cartão sempre em lances como esse, que na minha opinião, eu repito, foram lances para cartão amarelo sim. Eu não vi erro da arbitragem. O erro que eu vejo é que eles não adotam sempre o mesmo critério. E aí acontece esse tipo de irritação como a gente vê o Felipão ali irritado e discordando. Estou com você, Abel. Para mim foram lances para cartão. O primeiro lance é um lance administrável. Até por estar no começo de jogo, o Patrício Lustor poderia fazer vista grossa, dar uma advertência. Esse é o problema. Porém, ele já havia advertido o Pedro Henrique e o Pedro se estranhar. Minutos antes. Sim, ele falou, ó, baixa o tom, está no começo. E o Pedro Henrique, logo depois, faz essa falta na cara do árbitro. Então, ali faltou um pouco de malícia também para o jogador entender o momento de dar. E ali ele não precisava fazer a falta. O Gabigol de costas não precisava chegar com essa intensidade. Nenhuma das duas viu para ele. Sim, duas faltas desnecessárias. Não é aquela que o cara está entrando, cara a cara, para fazer o gol. Ou eu faço, ou vou sofrer o gol. A linguagem da boleiragem, do futebol, foi juvenil o Pedro Henrique, não foi não? Foi, foi muito. E até porque o tapa que o Ayrton Lucas dá é um tapa para o fundo e provavelmente ele chegaria, se chegasse na bola, chegaria sem ângulo. Então, faltou, o Felipão diz, tem muita inteligência ao árbitro. Se havia inteligência no árbitro, faltou inteligência ao Pedro Henrique para entender o calor de uma final, para entender o contexto, que ele já havia sido advertido. E o Pedro Henrique, ele faz uma boa temporada no Atlético, mas os últimos jogos, sobretudo depois que o Atlético passa do Palmeiras, eram jogos de baixa do Pedro Henrique. que vinha sendo questionado até mesmo pelos torcedores do Atlético, contra o Palmeiras foi mal, ele escorrega no gol em que é desarmado pelo Hendrik. Então, eu vejo que é muito injusto e muito pesado para um jogador ficar marcado por isso, uma expulsão numa final, ser taxado como vilão. Eu não vou por esse caminho, até porque é uma responsabilidade dividida com o Felipão, que escala o jogador, que opta por bancá-lo, mas eu vejo que o Pedro Henrique poderia ter, pela experiência que tem, já não é mais um garoto, ter tomado decisões melhores e evitado essas faltas que foram, sim, para cartão. Não há nada que manche, que maculhe a conquista do Flamengo. A expulsão foi absolutamente justa. E o torcedor do Atlético Paranaense lamenta demais, porque o Furacão fazia um ótimo jogo, não fazia, Breller? Era um jogo em que, com uma estratégia diferente, o Corinthians, na final da Copa do Brasil, ele consegue anular o Flamengo muito pelo jogo no meio campo e a troca de passes. Surpreende o Flamengo negociando essa aposta de bola. O Atlético não vai para negociar a aposta de bola, vai para fazer marcação individual e apostar em espaços vazios e preenche muito bem esses espaços. Tanto é que o Vitinho quase tem uma chance de marcar, aproveitando bola longa nas costas da Zaga, nas costas do Davi Luiz. Então, é um começo de jogo muito promissor do Atlético. Quando a gente percebe a marcação do Filipão encaixadinha, o Flamengo com dificuldade de sair, os volantes sem opção de passe, a gente percebe que o Atlético faria um jogo duro, que mesmo que se perdesse, venderia caro essa derrota. Mas com a expulsão fica muito difícil. E olha que a postura do Atlético Paranaense no segundo tempo foi de brilho, foi de resistência num primeiro momento e depois o Filipão faz as mexidas e o Atlético consegue, de certa forma, incomodar o Flamengo. Eu vejo que o Flamengo pecou pela parte física, o Flamengo já chega desgastado nessa reta final de temporada e até por isso há uma escolha. Não sei se o Dorival chegou ali no intervalo e falou, vamos baixar, vamos segurar esse resultado, mas os próprios jogadores, entendendo esse momento físico, já seguram, tentam administrar e o Flamengo correu riscos por isso. Então, é de se valorizar, sim, uma conquista, um bicampeonato de Libertadores, mas pela qualidade que esse time tem, jogando com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Flamengo poderia ter administrado de outra forma, tentando ser um pouco mais intenso, tentando incomodar mais a defesa do Atlético Paranaense. Faltou, para mim, perna nesse final de temporada para o Flamengo e, por isso, foi mais sofrido do que esperado a final da Copa do Brasil e também esse segundo tempo com um jogador a mais contra o Atlético Paranaense. É a maior torcida do país e é óbvio que tivemos e ainda temos muita comemoração por todo o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, onde está Eduardo de Menezes e ele mostra para a gente um pouquinho dessa comemoração rubro-negra. Meus amigos desse Sport Center, o Flamengo de novo é campeão da Libertadores e, claro, que essa faixa é o objeto mais cobiçado. Essa aqui, todo mundo quer. Como é que é o seu nome? Rodrigo. O Rodrigo vende a faixa do tricampeão, mas ele começou antes do jogo. Antes do jogo. E aí, quanto era o preço da faixa antes do jogo? Dez. Mas aí o mercado muda, as coisas acontecem e, obviamente, que nós reajustamos. Agora está quanto? Está R$ 15. R$ 15 para a faixa, então quem quiser pode te procurar. Pode procurar o Rodrigo, tricampeão. Exato, mostra a faixa aí como é que é. Ela é bonitinha, olha essa aí, vira ela. Tem escrito o nome da rapaziada aí, olha. E está todo mundo aqui. Eu quero saber o seguinte, hein, cara? Você que está com a faixa, qual foi o melhor jogador do Flamengo na tua opinião? Na temporada? Na mesa final. Ih, filho, foi o Gabigol, pô, meteu o gol, decidiu, é meio gol, pô, tá maluco. Tricampeão da América, só isso só. É meio gol, pô, é. Faz o Gabigol, 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 olha o Gabigol, olha o Gabigol. Vem cá, vem cá. Faz o Gabigol, faz o Gabigol. Apera, apera. Gabigol. Esquece o homem. Quatro gols, três finais, um homem, esquece. É pau. Faz o Gabigol. É o que a torcida mais quer por aqui. Com vocês, meus amigos. Eduardo de Menezes. Maravilhosa essa festa. Bonito, né? Eduardo de Menezes sempre ali ao lado da galera. E a gente fala um pouco mais do Gabi final. Todos os gols do Flamengo nas três finais de Comebol Libertadores que disputou em 2019, aqueles dois no finalzinho do jogo. Aquela virada antológica do Flamengo pra cima do River Plate. No ano passado, fez o gol de empate ali no tempo normal e depois o Deverson acabou decidindo para o Palmeiras e hoje com o gol depois do cruzamento do Everton Ribeiro. Eleito o melhor jogador da final. O melhor jogador da competição foi o Pedro. Mas o melhor jogador da final foi o Gabigol. Pra mim, na minha avaliação, o melhor foi o Everton Ribeiro, que dá assistência e faz uma partida excelente, retocável. Mas o Gabigol, por esse poder de decisão, fica marcado novamente como cara, o autor do gol de um título de Libertadores. Isso é muito pesado. E pra mim, é uma temporada, um final com dois títulos e o Gabigol sendo protagonista nos dois, porque na final da Copa do Brasil, quem não se lembra, é o Gabigol que chama a torcida quando o Maracanã estava ali assustado na disputa por pênaltis. E ele faz o gol e ele incendeia novamente o Maracanã, ele entende muito bem os sentimentos do torcedor rubro-negro e agora marca um gol, entra pra história de novo, reescreve o seu nome, de uma maneira muito peculiar. Um cara que soube ser humilde, entendeu que a entrada do Pedro impactaria no jeito dele jogar e ele consegue se adaptar e fazer uma função que exige muito mais dele. Porque o Gabigol antes era o finalizador, ele tinha um time que preparava todas as jogadas pra ele terminar e agora, além de precisar ser decisivo eventualmente, ele é o cara que tende a se associar cada vez mais com a Rascaeta, com o Gabigol, com o Pedro, com o Rodinei. Então, por todo esse entendimento que ele teve, essa capacidade de se reinventar como jogador, é um prêmio mais do que merecido. Essa idolatria vai aumentar, certamente. O Gabigol já estava marcado pra sempre na história do Flamengo depois daqueles dois gols contra o River Plate, depois de título brasileiro como protagonista, como artilheiro 2019, 2020. E agora, um cara que fazendo uma função praticamente de um meia, de um armador, consegue ir muito bem, mesmo sem ter o mesmo número de gols do ano passado. É o artilheiro empatado com o Pedro da temporada no Flamengo. Então, a gente às vezes fala, não, o homem gol é o Pedro, mas o Gabigol também continua fazendo os gols dele. E na hora decisiva, na hora, uma final de Libertadores, ele aparece de novo. Uma redenção de um cara que perdeu espaço na seleção, mas soube manter a cabeça no lugar no Flamengo. Ele até brinca, né? Eu tenho algumas coisas pra melhorar. A batida de direita, ele perde um gol hoje. Aliás, hoje ele teve uma chance antes de fazer o gol. Sim. Finalizou de direito, o Santos defendeu, né? É, e ele... O Bento, né? O Bento. O Santos tá do outro lado agora. O Santos é o campeão. O goleiro do Flamengo. Confundi. É que ele começou no Atlético Paraná. E ele brinca, o Gabigol brinca com isso. Não, tem coisas a evoluir, a batida de perna direita, leitura de jogo, mas ele mostrou a predisposição de grandes craques que sabem que mesmo tendo talento, mesmo tendo faro de gol, podem evoluir. E por isso, repito, o Gabigol pode passar o Zico, pelo menos pra essa geração que não viu o Zico jogar, como o maior ídolo. E será superlegítimo se daqui 5, 10 anos, esse torcedor que pegou a era, Gabigol, entender que ele é o maior. Porque não só por não ter visto... Principalmente se conquista o Mundial, aí... Então, se conquista o Mundial, se conquista mais títulos brasileiros, o Zico conquistou três pelo Flamengo. O Gabigol tem essa possibilidade. Em libertadores, o Gabigol já passou. Pois é, e igualou os quatro gols em final. O Zico é uma lenda na história do Flamengo. Foi mais jogador que o Gabigol. Foi um super craque. Mas pelos números, pela identificação com o torcedor e por esse poder de decisão que ele mostrou mais uma vez, ele tem condições, sim, pelo menos pra essa geração, de superar o Zico como o maior ídolo da história do clube. Eu acho que essa mudança de posição do Gabigol, ajudando também o Pedro, que muito provavelmente estará na Copa do Mundo do Catar, tem muito a ver com o Dorival Júnior. E o Dorival fala isso depois do jogo, na entrevista coletiva, lembrando, inclusive, de quando ele treinou o Gabigol no Santos e o Gabigol fazia uma função semelhante jogando com o Ricardo Oliveira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Dorival. E eu queria lembrar também, você destacou muito bem, mudança de posição, o jeito de jogar diferente pra poder atuar ao lado do Pedro, mas eu faço questão de lembrar. Lá em 2019, um Gabigol jogando de uma forma diferente, ele cansou de dar assistência pro Bruno Henrique também. Ele preparava a jogada também, ou eu tô errado? Não, não tá errado. Ele tinha essa associação, esse entrosamento com o Bruno Henrique, porque ele tem qualidade pra sair da área. O Gabigol nunca foi um centro-avantão. Pelo contrário, no Santos ele começou jogando como um ponta. Mas pela qualidade, batida na bola, visão de jogo, leitura de espaços, o Gabigol é um cara que oferece perigo pros zagueiros o tempo inteiro, se movimenta demais por essas características. O Dorival entendeu que ele poderia fazer essa função e foi fundamental em não interditar isso. Chegar a... Ah, não. Porque, desculpa te interromper rapidinho. Sabe por que eu fiz questão de lembrar que você tá destacando muito bem o Dorival? Porque outros treinadores que estiveram no Flamengo antes, nenhum deles acreditava que Bruno... Que Bruno Henrique, não. Que Gabigol e Pedro poderiam jogar juntos. Sim. Não é verdade? Não, isso... Rogério Senna e Renato Gaúcho era... Não, não dá. Paulo Souza chega, dá algumas oportunidades, mas também o Pedro não tava ali no seu melhor momento e ele logo abandonou a ideia. E o Dorival, ele já chega com a necessidade de encaixar o Pedro, porque não tinha mais o Bruno Henrique. E sem o Bruno Henrique, o Dorival consegue... Pra mim, o processo de convencimento do Gabigol foi natural, porque o Gabigol também percebeu que o time precisava da entrada do Pedro. E o momento do Pedro pedia passagem. Então o Gabigol falou, opa, eu vou ficar disputando a minha posição ali com um cara que tá em ascensão, um cara que tá com fome de gol. Ou eu vou jogar com ele, vou fazer o time ser melhor pra nós dois nos darmos bem. O Gabigol foi por essa linha e o Dorival tem o mérito de acreditar, de não desistir. E nos primeiros jogos a dupla já deu liga, mas em outros não acontecia. A marcação encaixava e o Dorival insistiu, achou essa formação do Flamengo que deu muito certo e teve outros méritos também. O Dorival acerta a defesa do Flamengo. Isso daí foi fundamental pra dar essa solidez, pra dar essa tranquilidade. E com uma defesa mais sólida, um meio campo encaixado com João Gomes e Thiago Maia, e essa dupla jogou demais contra o Atlético Paranaense, o Dorival construiu o básico que outros treinadores não haviam conseguido construir, que era uma tranquilidade maior. E aí os jogadores do Flamengo lá da frente não tinham essa responsabilidade de temos de fazer gol de qualquer jeito, porque lá atrás a gente tá tomando toda hora. E a partir do momento em que esse sistema defensivo conserta, o Dorival tem o talento à disposição desses caras, que funciona quase que no automático. Eles se conhecem, tem entrosamento, mais de quatro temporadas jogando juntos. Então, não foi um trabalho fácil, porque ele pega uma transição muito complicada do trabalho do Paulo Souza, praticamente não deixou legado, mas muito competente, fazendo o simples. E o simples no futebol é o que todo mundo diz, até o Guardiola, é difícil fazer o simples. E o Dorival conseguiu isso. Não foram jogos brilhantes nas finais, mas o que o Dorival precisava era ganhar. Ele bancou essa aposta de ter um time alternativo no brasileiro, e ele precisava levantar pelo menos uma das taças. Levantou as duas. Então, não dá pra não avaliar positivamente o trabalho do Dorival, porque ele conseguiu alcançar o principal objetivo, que era resgatar esse Flamengo e chegar ao fim da temporada com o título presenteando o torcedor brunego com conquistas. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América. Eu quero ver agora os corneteiros que ficavam reclamando quando não colocou os titulares no campeonato brasileiro. Vamos discutir muito isso durante a semana no nosso futebol 360, viu, senhor Breyler? Vamos acompanhar. Fala, nação. Voltamos aqui, nação. Mais um react aí concluído, né? Pelo menos, dessa vez, o Breyler Pires falou bem do Flamengo, né? Óbvio, foi campeão. Tem que falar bem, pelo menos, né? Óbvio que o Flamengo não apresentou aquele futebol de alguns meses atrás, mas foi um futebol muito consistente que conseguiu garantir a vitória. No começo foi um jogo muito equilibrado, né? Entendeu? O Flamengo tentando... Não tendo espaço pra poder jogar, né? A marcação tava muito certinha no Atlético Paranaense. Mas depois do estilo, né? O Flamengo começou a se soltar, começou o jogador a se movimentar muito. E o Flamengo acabou tendo a... Teve a lesão do Felipe Luiz, né? Que acabou mudando o rumo do jogo. O Ayrton Lucas, o lateral muito ofensivo e rápido, entendeu? Que acabou cavando a expulsão do Peter Ricks, a grande do Atlético, né? O Ayrton Lucas saiu atrás e ainda conseguiu chegar na frente. Deu um toquinho, veio o carrinho, expulsão na hora certa. Depois daí, o Flamengo começou a dominar o jogo. Saiu no final do primeiro tempo. O Flamengo só cadenciou... Teve algumas ameaçadas do Atlético Paranaense, né? Algumas ameaçadas, mas não... Não... Teve aquela ameaçada pequena, mas não foi aquela ameaça tão grande no gol do Santos. Que o Flamengo controlou. Óbvio que podia fazer um 2x0 para dar tranquilidade ao jogo, né? Mas o jogo ficou 1x0. O Flamengo teve a posse de bola ali. O Santos não fez uma defesa mirabolante em nenhum momento do jogo. E o Flamengo conquistou mais um título. Como esse time do Flamengo é o time... Esse elenco do Flamengo, né? É o elenco Papa Copas. Papa Copas. Ou... Como algumas pessoas gostam de falar, né? O Rei de Copas, né? O Flamengo... Essa geração do Flamengo... Pode ser considerada maior que aquela geração de 81. Maior, não melhor. Maior. Entendeu? Então, eu quero saber o teu opinião. O que você achou sobre o jogo? Os comentários do Abel Neto e do Beryl Pires. E... É isso aí, né? O Gabigol. Ele é o segundo maior jogador da história do Flamengo? Só atrás do Zico? Quero saber a tua opinião. Comenta aqui. Então é isso aí na ação. Tamo junto. Um abraço a todo mundo. Saudações, Rubro Negra. E... É nóis. Mas antes disso, né? Deixa o like aí para ajudar o canal do seu amigo. Dá essa morada. Não custa nada deixar o like. Se inscreve no canal. Para você não perder. Ativa as notificações também para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso amigão. Tamo junto, na ação. É nóis aí. E... Um abraço a todo mundo aí. Valeu! Tchau!